Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo de Teoria Musical. Hoje nós vamos dar continuidade nas nossas aulas e iremos falar sobre intervalo. Então pega isso, a folha pautada, seu lápis e bora para a aula. Dentro da música, o que a gente tem como intervalo e como definição também da palavra intervalo? Intervalo é simplesmente a distância, a palavra que foi dada dentro da música para a gente medir as coisas. No caso, medir a matéria-prima da música, que como você já bem sabe, é o som. O som é a matéria-prima da música, então nós medimos esse som através do intervalo, certo? O intervalo, ele então é basicamente a distância entre duas notas, ok? Entre dois sons. Ou então a gente pode falar que é a relação de distância entre duas alturas, beleza? Bom, na música ocidental a gente analisa essa distância através de duas medidas, tá? Que é o tom e o semitom. Então isso daqui é fundamental para a gente entender e conseguir medir a distância entre os sons, tá? Entre essas duas alturas, beleza? O semitom, abreviado por S, T ou apenas S, é a menor distância, tá? Entre as duas notas. A gente tem como medida, meio, tá bom? Então o semitom é sempre meio, certo? E o tom é a distância de dois semitons. Ou seja, meio mais meio, um, tá? Um tom. Certo? Vamos ver agora, então, as classificações. As classificações de um intervalo, tá? Primeira classificação que a gente tem é no aspecto o quê? Melódico. Ou seja, uma nota vai ser tocada depois da outra. Tá bom? Esse é o aspecto melódico, tá? Ou seja, são notas... Ou seja, melódico, a gente tem notas sucessivas. Ok? Anota isso aí que é importante. Além do... Além do aspecto melódico, a gente tem o quê? O aspecto harmônico. Raquel, o que é o aspecto harmônico? São notas, são intervalos que são tocados ao mesmo tempo. Tá vendo? Que uma nota tá em cima da outra. Ou seja, são notas tocadas de forma simultânea. Ok? Sucessivo, melódico. Uma notinha depois da outra. Simultâneo, harmônico, notas tocadas ao mesmo tempo. Isso também é um intervalo musical. Porque tem uma distância entre essas duas notinhas. Beleza? A segunda classificação que a gente tem pro intervalo é o movimento, né? E essa classificação é apenas válida pra intervalos melódicos. Tá bom? O que que é? É o ascendente... E o descendente. Tá? O que que é isso, Raquel? Vou voar. O ascendente é quando a primeira nota... A primeira notinha... Ela é mais grave que a segunda. Tá? Então... Sei lá. Tem essa distância aqui, né? Do Sol pro Mi. É um intervalo ascendente. Do mais grave pro mais agudo, né? Ele tá subindo o intervalo. E o descendente... É quando tem a primeira nota... Mais aguda... Do que a segunda nota. Tá? Então o movimento... Intervalo descendente. Tá? A primeira nota é mais aguda do que a segunda. Tá? É bem... É bem visível, assim. É bem intuitivo. A terceira e última classificação de um intervalo... É o quê? É se ele é simples... Ou... Composto. O intervalo simples... Ele se baseia dentro de uma oitava. Ou seja, dentro de oito notas. Tá bom? Por exemplo, aqui de Dó até o Dó agudo. O Dó médio. Tá? Esse Dó mais grave até esse Dó médio. Eu tenho que é um intervalo dentro de uma oitava. Então qualquer nota que eu tiver aqui, dentro dessa referência minha que é o Dó. Que é essa oitava. Ele é um intervalo simples. Agora se eu tiver um intervalo que passe dessa nota aqui, desse Dó aqui, que é um Dó médio, por exemplo, esse Lá, e eu contar desse Dó grave pra esse Lá agudo, ele é um intervalo composto, porque ele passou de uma oitava. Tá bem? A mesma coisa pro grave. Bebê? Então, ó, então na hora do print, a gente viu que o intervalo pode ser melódico. Ou seja, a distância, né, ele pode ser melódico ou harmônico. Pode ser ascendente. Ou descendente. E por fim, ele pode ser simples ou composto. Como que a gente deixa agrafado um intervalo? O intervalo, ele é agrafado através do algarismo arábico, tá bom? Então, como que a gente classifica, né, como que a gente mede esse intervalo? A gente primeiro vai medir no aspecto numérico, e depois no aspecto de qualitativamente, né, de qualidade. É importante aqui a gente lembrar que não é quantidade, tá? Não é quantidade, mas sim qualidade, tá? Então, número e qualidade, tá? Isso daqui é como se eu brinca com os alunos que isso daqui é nome e sobrenome dos acordes, tá bom? Então, primeiro a gente vai contar a distância, né, contar o número de notas que tem de um intervalo pro outro. Esse é o aspecto numérico. E depois a gente vai qualificar, ou seja, a gente vai ver quantos tons e quantos semitons tem aquele intervalo dentro de uma tabela pra poder dar nome e sobrenome pra esse intervalo, pra essa distância, tá bem? Então, ele pode ser, por exemplo, a gente vai ver, né, uma segunda maior. Segunda é o que? É o algarismo arábico, tá? E maior é a qualidade desse acorde, tá? A gente vai ver isso. Tudo com mais calma e mais detalhes na próxima aula. Não perca! E aí E aí